E aí, ele comeu maçã, ele comeu maçã pelo lado dela, ela comeu maçã e ela, e ela, tava de roupa, comando de roupa, de maçã. E aí, a cobra, e aí a cobra queria pegar, queria, é, 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 pegar ela, já era, e aí, já era, como ele vai pegar ela, já ficou ele também, e como, e aí, quem vai pegar? Não sei, eu vou pegar ela, ela, ela tá, e aí, ó, ela tá com medo, tá chorando, ela tá com medo, tá chorando, e aí, quem tava na árvore, chefe, e ela tava com medo, não, o que, passou assim, na árvore, e comeu, ela, tava de roupa dela, e o menino também, ih, já era, já era. E aí, todos os amigos ajudou, conseguiu uma coisa, e aí, todos os amigos, viu, e aí, o malvado conseguiu uma, uma, uma coisa. E aí, e aí, e aí, todos os animais, viu, que, quem, vai fazer uma coisa, e aí, quem, vai bater? E aí, e aí, agora vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, e eles dizem, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, todos os animais, e eles entrou. E aí, e aí, e aí, e aí, o barco tava fundo, todo mundo foi correndo, correndo, e aí, e aí, o carro tava fundando, e tava escuro, e tava chovendo, e tava, e tava pegando o balde. E aí, 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 e aí Ajudar eles E ele não deixa Deus E aí O Deus falou E aí também é pra juntar com ele E aí Ele agradeceu Obrigado Obrigado É Deus Agora ele ajudou ele E aí Esse animais Entrou na casa dos outros E aí Esse aqui que tava atrapalhando Tava atrapalhando Não Tava arrumando as coisas dele E arrumou né E aí pôs o saco aqui Tava cheio de coisa E aí ele Ele é agadeseiro Ele é agadeseiro E ele falou Pô Deus Ele tá Por que ele tá agradecendo? Porque sim E aí Então Ele é agadeseiro Obrigado.